Estimados ouvintes da 99.7, Rádio Eclésia de Benguela, sejam todos bem-vindos a mais uma edição do programa Corrupção é Crime. Dizer que estamos de volta sempre com o mesmo objetivo de reforçar a consciência dos cidadãos sobre os efeitos da corrupção e incentivar o desenvolvimento de uma estrutura jurídica de combate à corrupção. Nesta edição do dia 3 de fevereiro de 2022 coordena este espaço o Gabriel Romeu, António Mateus na técnica, João Malavindel na supervisão, assegura a transmissão deste programa na página do Facebook do Munga, Avisto Mbota, auxiliado pelas estagiárias Delfina Nhanga e Cecília Fernando. Antes da nossa conversa vamos ouvir o Gabriel Romeu que vai assim fazer ler aqui o resumo das atividades desenvolvidas pela Omunga. Bom dia de novo, bom dia aos ouvintes da Eclésia e de formamento particular, ao Martins Domingos aqui presente e também aos nossos seguidores nas mídias sociais. As últimas atividades, a Omunga teve um encontro com a Direção Municipal da Educação a nível do município do Lubito no sentido de se manter informada relativamente à reabilitação da escola 290 em Jardim Escola e tomou boa nota, a Omunga tomou boa nota daquilo que foram as informações passadas pelo diretor e, no entanto, apesar das informações que foram passadas, no terreno constatou-se que existem ainda algumas dificuldades relativamente às localidades onde os alunos e os professores foram colocados para dar sequência ao processo de ensino e aprendizagem. Ao Omunga, no dia 29 também, junto com a Associação de Estudantes do Instituto Superior de Jardim Escola, o professor Jean Piaget de Benguela fez o arranque dos debates universitários na primeira edição, teve como preletor o doutor Edmínio Rodrigues e, portanto, pensasse já agora nas próximas edições. Ainda no dia 29, Omunga manteve também um encontro com a Comunidade 16 de junho, onde esteve em abordagem aquilo que são as principais dificuldades da comunidade. No entanto, dentro desta comunidade e em outras comunidades que o Omunga acompanha, nomeadamente nas comunidades em situação de rua, o Omunga verificou que existe uma grande dificuldade das pessoas padecendo de tuberculose e várias outras enfermidades, sem, no entanto, haver acesso a medicação, acesso aos cuidados médicos e isso está a preocupar bastante a Omunga, porque tem estado a registrar também muitas perdas de vidas humanas. Destacar aqui também que a Direção Executiva da Omunga trabalha neste preciso momento em que, portanto, não há nada, no sentido de contactar alguns parceiros locais, mas também participou ontem do lançamento do Projeto Pascal, que é um projeto de apoio às organizações da sociedade civil, o que consiste no engajamento da participação civil. Portanto, assim, em linhas gerais, são essas atividades que a Omunga realiza e nos próximos tempos têm agendados demais que, tão logo, oportuno, a Omunga fará, para partilhará com a comunidade de forma geral. de forma geral. Muito obrigado, amigo Gabriel Romel. Queremos, também, fazer lembrar aqui aos nossos estimados ouvintes que este programa tem a realização da Omunga e o apoio da Misérior. HISTAKAH 4 TALHUM ucido Este ano de 2022, os angolanos vão pela quinta vez às urnas de voto para escolher o novo presidente e o vice-presidente da República de Angola. É no período de eleições que a cidadania deve se mostrar mais fortalecida de maneira a permitir o direito ao voto livre. Para haver democracia verdadeira, é indispensável que se garanta não só o direito do cidadão votar livremente, mas também a realização de eleições limpas, livres de quaisquer tipos de fraudes. Eleições limpas significam que todo eleitor pode fazer sua escolha com liberdade, sem sofrer nenhum tipo de constrangimento, pressão, proposta ou oferta de vantagem em troca do seu voto. Hoje, dia 3 de fevereiro, vamos analisar ponto a ponto com os nossos convidados o tema sobre como prevenir a corrupção em Angola no período eleitoral e saber qual deve ser a postura do cidadão angolano diante de um ato de corrupção eleitoral. E, para este programa, nós convidamos aqui o António Carvalho, que ainda não está conosco aqui no estúdio da Rabi Eclésia, mas já se faz presente o secretário provincial da Casa CE, Martins Domingos. Muito bom dia e seja bem-vindo. Muito bom dia, bom dia a rádio ouvinte, bom dia a amigos, simpatizantes também da Casa CE. De forma geral, bom dia aos benguelenses. E também queremos contar com a participação dos ouvintes e, para isso, terão de ligar para os nossos números, que são o 926-23-1919-996-1919. Este programa será apresentado por mim e também pela Carmen Matea. Para início de conversa, antes é importante realçar que os internautas que nos acompanham pela página do Facebook da Omunga também podem deixar as perguntas e sugestões na live que está a ser feita neste momento. Para introduzir, vamos começar perguntando, caracterizando a corrupção eleitoral e a fraude eleitoral. Martins Domingos. Muito bom. Faço mais uma vez o meu pronunciamento numa perspectiva de agradecer certa medida a Omunga pelo fato de ter levado certamente o conhecimento dos cidadãos com vários temas que aqui têm vindo a passar e, acima de tudo, também têm feito muito trabalho naquilo que é o elevar o nível de participação, o exercício da cidadania de forma responsável. E nós agradecemos pelo convite já para começar. E, indo diretamente ao tema, eu poderia fazer duas reflexões com base no tema que efetivamente está aqui apresentado. Primeiro, o tema diz concretamente como prevenir a corrupção no período eleitoral. E eu trago aqui uma outra versão, que é que outra coisa é prevenir, outra coisa é minimizar. Prevenir tinha de ser num Estado democrático de facto e onde efetivamente as instituições funcionam também de facto. E prevenir também é lá onde obedece às regras do jogo. Onde não se tem, sobretudo, aquilo que é reforma do Estado, onde não há reforma das atividades político-partidárias, onde não existe despartidarização das instituições do Estado, onde não existe o elevar da economia do país na dimensão, no padrão internacional. Falo concretamente na diversificação, onde não se verifica a mudança efetivamente de uma bandeira, de um partido político com o Estado, com a bandeira do Estado. Onde não se verifica a reforma ou refazer da própria Constituição, da República, onde também a Constituição e a lei, onde também não se verifica a despartidarização das instituições, dos órgãos de comunicação social, público, e onde não se verifica, sobretudo, a mudança do hino nacional, onde não se verifica, certamente, a independência da CNE, do Tribunal Constitucional, fica difícil falar de prevenir, talvez minimizar. E certamente... Já quero dizer que ficar no nosso país não se pode falar em prevenção, mas sim em minimizar? Exatamente. No nosso país não se pode falar de prevenir, mas sim minimizar. Prevenir por quê? Porque minimizar por quê? Porque o Estado angolano foi capturado e a Constituição e a lei foi sequestrado e o país foi atirado efetivamente... Ou seja, foi transformar o país no rio de miséria. É difícil falar de prevenção, porque a lógica da prevenção trata-se em países onde o grau democrático entra em conformidade com a reforma do Estado. E quando isto não se verifica, então, logicamente, não existe aqui o critério de prevenção. Aqui tem que haver o critério de minimizar. Por exemplo, não se pode minimizar, não se pode prevenir, em certa medida, num país em que a bandeira da República, por exemplo, com a bandeira do MPLA, ainda entra em conformidade. Ou seja, a bandeira do MPLA viola o princípio da confundibilidade. E o Tribunal Constitucional está aí, calado, nem diz nada sobre isso. E é difícil falar de prevenção. Também é difícil falar de prevenção quando não há separação entre o Estado e o partido. É difícil falar de prevenção, logicamente, quando efetivamente na Constituição, sobretudo a Constituição da República de Angola, diz claramente que as funções do Presidente da República é o chefe do Estado, o chefe do Executivo e o comandante-chefe da Força Armada. Não diz que também deve ser presidente de um partido político. Quer dizer, fica difícil perceber isso. Vamos já voltar a essa questão da prevenção versus minimização. Já temos aqui em estúdio o sociólogo António Carvalho. Bom dia, António. Bom dia, caro Mateio. Bom dia também a todos da equipa técnica da UMUNGA. Também estendo as minhas coordenças e saudações ao meu caro Martins Domingos, meu companheiro de debate. Muito obrigado. Também a todos os ouvintes da Rádio Eclésia, especialmente no programa Corrupção e Crime. Estamos aqui, Carmen, estamos aqui a caracterizar a corrupção eleitoral e a fraude eleitoral. E me apegando também já aqui no discurso do nosso convidado Martins Domingos, que dizem que Angola é Angola, ou seja, não se pode prevenir a corrupção, mas sim minimizar, tendo em conta a nossa realidade. Qual é o seu ponto de vista, caracterizando este conceito sobre a corrupção eleitoral e a fraude eleitoral? Bem, é um tema bastante cisgênero, que traz connosco várias interpretações e em todas as dimensões também. Se olharmos naquilo que é a lógica do tema como foi concebido, que é como evitar a corrupção no período eleitoral, não sei se já estamos dentro do tema, ainda estamos em outras questões. Estamos em traduzir. Estamos em traduzir. Eu queria entrar diretamente no tema. Eu queria aqui buscar, pegar a chega do meu companheiro de debate Martins Domingos, e também peço desculpa por ter chegado um bocadinho tarde, quando diz que não há separação entre o Estado e o partido. Eu penso que temos que deixar essas analogias que de facto não aguardem a nossa democracia e também não trazem um debate saudável entre os acadêmicos e os políticos que se querem emancipar em todas as vertentes da nossa esfera social. Vamos aqui perceber, quando se diz que não há separação entre o Estado e o partido, e nós em políticas partidárias chamamos de o partido incumbente, quando falamos do partido incumbente estamos a falar do MPLA, porque é o partido da situação, não é? E nós vamos aqui buscar, não existe nenhuma instituição em Angola que vem rotulada com o símbolo dos partidos políticos do MPLA. Aliás, vamos aqui responder uma lógica importante. Se nós deixarmos aqui o discurso populista, o discurso de pescador, vamos acolher num discurso técnico, tal como emana a ciência política, e tal como diz aquilo que é a lógica da ciência, de que as instituições públicas em Angola não estão rotuladas com o logotipo do MPLA. Aliás, as instituições são de todos, as pessoas vão nas instituições e fazem as suas atividades e são beneficiadas de acordo com aquilo que são as normativas das instituições. E também sim, na lógica das próprias instituições sociais, nas sociedades contemporâneas, vamos aqui buscar a dimensão que a instituição partidária não pode ter uma confundibilidade com uma instituição pública. Por quê? Porque as instituições partidárias são vocacionadas meramente para os indivíduos partidos políticos, independentemente de pessoas que vão para lá, buscar se calhar uma lógica, tratar um assunto e sentir-se simpatizado com o partido, poder buscar alguns esclarecimentos, também cobrar, de facto, alguns programas que os partidos desenvolvem. Isto é muito normal, mas é diferente, por exemplo, do Hospital Geral, em que um militante da UNITA vai lá e trata-se, um militante da Casa CEA trata-se, então tira-se a falsa ideia e a confundir a visão dos nossos ouvintes e o bom ouvir dos ouvintes, e dizer que as instituições em Angola estão partidárias, não há que confundir. Agora, a lógica da criação da bandeira dos partidos políticos, eu essa perspectiva, indago-me no sentido de que não é só aqui o exemplo de Angola, existem muitos partidos a nível do mundo, vamos buscar a lógica do PS, ou dos partidos em Portugal, que tem a democracia um bocadinho mais avançada que Angola, vamos buscar também nas Américas, vamos falar concretamente nas Américas latinas, onde há muita proliferação de partidos políticos, onde existem milhares e milhares de partidos políticos, a questão de bandeira é uma questão de suscetibilidade, é uma questão de opção, é uma questão de criação, até porque... Quer dizer, América... Deixa-me só terminar. América, não percebi... Dó a dizer, vamos para a América Latina, vamos encontrar aqui também alguns estudos comparados de que existem partidos políticos, algumas coisas assemelham-se com as bandeiras... Não vamos aqui buscar uma discussão, meiramente, de facto, não muito analógica nessa perspectiva. Entretanto, se nós olharmos, não sei se posso já entrar no tema, da lógica da corrupção eleitoral, para nós percebermos o que é corrupção eleitoral, primeiro temos que olhar o que é campanha eleitoral. Se não buscarmos o que é campanha eleitoral, é um período eleitoral em que os partidos políticos e os seus candidatos se apresentam para a população em busca de votos. E esta campanha eleitoral, vamos aqui do ponto de vista teórico, existem vários tipos de campanha eleitoral. Existem campanhas permanentes e pré-campanhas. O que são campanhas permanentes? Campanhas permanentes são aquelas que são realizadas, digamos, ao longo do tempo. São campanhas que os partidos políticos, são atividades que os partidos políticos desenvolvem para aproximar os seus objetivos com os seus militantes. São aquelas atividades que, digo, meramente, por exemplo, os partidos históricos desenvolvem, porque nós sabemos que muitos partidos políticos só aparecem, de facto, no momento eleitoral, na campanha eleitoral. Mas depois do processo eleitoral, do processo legislativo, esses partidos desaparecem, esses partidos evaporam. E até vamos chamar a essência política de são partidos que tchol, que não têm uma identificação partidária. E lógico, esta questão... São partidos políticos aqui? São partidos políticos, não têm identificação partidária. Eu vou chegar aí com a identificação partidária. Eu falo o exemplo do partido Casacé. A Casacé não deixa de ser um partido tchol. Por que é um partido tchol, a Casacé? É um partido tchol porque a Casacé não tem militantes, não tem zonas históricas de região de militantes votantes. São partidos que aparecem por força de líderes que, na verdade, comungam uma identidade pluralista a nível das sociedades. Vamos ali buscar. Se buscamos uma lógica comparativa dos partidos de sketch-all, vamos lá. Deixa-me só terminar, Martí, deixou-lhe falar, eu encontrei até falo já muito, queria aproveitar. Deixa-me só terminar o meu debate. Tocaste no assunto. Eu vou lhe explicar o porquê. Não, tocaste no assunto. Deixa-me só terminar. Apsão, tocaste no assunto que eu preciso rebater. Deixa-me só terminar. Mas eu queria rebater pelo seguinte. urbanidade, urbanidade é falar com verdade. E esta é a verdade que você está a esconder. Quando tocaste diretamente a Casa C, que não tem militante, é um partido que chou, não é verdade. Não é verdade na medida em que a Casa C faz papel de partido, mesmo político. Não é como o MPLA, que passa a vida a confundir os cidadãos. Ou seja, um partido, um partido político com missão de realizar Angola e os angolanos, eleva os seus militantes em reflexões de programas e de manifestos eleitorais e, acima de tudo, cria conferências, simpósios, para elevar o grau de participação efetiva no exercício da cidadania. Agora, o MPLA tem militantes falsos que só foram para lá em função do dinheiro, em função de terem cargos, em função da função pública, passa a expressão, e mais, o dia que o MPLA sair do poder, todos esses militantes vão fugir. Porque foram aí através de... São militantes com problemas... Atenção. São militantes com problemas de fome. Mas nós temos aqui a entender uma... E nós temos militantes com credo. Era só para rebater? Era só para rebater. Só para não fugir mesmo do tema. Certo, certo. Só para dizer que não. Quando falo de identificação partidária, ocorre por meio da socialização política. Não é? E nós sabemos que a socialização política é feita ao longo do prazo. É feita ao longo do tempo. Não é aquela que é feita na família, com os amigos. E a Casa C não tem essas características. Vamos lá buscar os partidos históricos, como a Unita e o MPLA. São partidos que têm zona de circunscrição em que, independentemente da sua fragilidade política e da sua atuação política, ainda tem pessoas que se identificam agora. Como por exemplo... Quer dizer, eu tenho que terminar. Você tem que ser concreto. Porque não estamos a falar de um tema. Deixa eu terminar. Que é como prevenir a corrupção em Lisboa. Deixa eu terminar. Estás aí diretamente daquilo que é a massa militante. Deixa eu terminar. Eu já disse aqui... Vou repetir. Queridos conflitos. Porque o MPLA tem militante falso. Vamos trazer este assunto sobre os partidos políticos à carruzação. Exatamente. E vamos aproveitar já. Exatamente. E os Ibrajá, quero também acrescentar aqui. Queremos fazer entender os nossos ouvintes. Certo. Quando é que estamos diante de uma corrupção eleitoral e a fraude eleitoral? Exatamente. Há uma diferença? Há uma diferença, sim. Vamos aqui analisar. Existem aqui, de facto, leis que anorteiam as atuações ou comportamentos dos partidos políticos perante o jogo eleitoral democrático e as partidas eleitorais. Existem... Eu falo da lei dos partidos políticos. Isso Martins domina por ser o secretário provincial da Cidade. Domina muito bem esta lei, não é? E nós olharmos aqui provavelmente nessa perspectiva de que existem comportamentos que não devem ser, de facto, gizados durante o projeto eleitoral. Então, a pergunta que se cala, a pergunta, o problema da investigação qual é? Quais são os principais financiadores dos partidos políticos perante a campanha eleitoral? Essa é a pergunta que eu levanto. Os principais financiadores dos partidos políticos perante a campanha eleitoral? Primeiramente, é o Estado. O Estado é o principal financiador das campanhas políticas perante o processo eleitoral. Segundo, são indivíduos que se identificam com o partido político, isto é, os militantes. Esses militantes que vão desenvolvendo ações dentro dos partidos políticos também são os potenciais financiadores dentro deste processo dos partidos políticos. Essas são pessoas identificadas. Agora, o que a lei proíbe é, na verdade, quem são os que não devem financiar os partidos políticos dentro do processo eleitoral ou perante o processo eleitoral. E ali onde nós vamos identificar o elemento fraude eleitoral em que são aqueles movimentos ou manifestações de que os partidos políticos recorrem a instituições públicas para pedir financiamento. Isto é corrupção e fraude eleitoral. Vejamos lá, por exemplo, nenhum partido político, nenhum partido incumbente, nenhum partido, nem os partidos da oposição devem recorrer, por exemplo, a um porto do Lubito para pedir financiamento para a campanha eleitoral. Isto é fraude e é corrupção. Nenhum partido político deve ir, por exemplo, a uma ação de Angola e pedir financiamento para a campanha eleitoral. Nenhum partido político vai num órgão de Estado, vai numa instituição privada ou associada reconhecida angolana, pedir um financiamento eleitoral também por uma corrupção e fraude eleitoral. Esses elementos todos que nós estamos aqui vocacionados na verdade buscam o sentido lógico daquilo que a ciência política chama de elemento tácito da movimentação política. Então é importante fazer perceber aos ouvintes que os partidos políticos durante o processo eleitoral não devem recorrer a essas instituições públicas para pedir financiamento. Chega-se a corrupção e a fraude eleitoral. Entretanto, vamos aqui perceber essa lógica de que por isso que eu fui buscar essa analogia de nós percebemos. Agora, existem, por isso que eu disse no meu introito fui buscar o elemento campanha eleitoral, fui buscar o elemento também a questão de campanha permanente, que são aquelas atividades que os partidos políticos desenvolvem durante o longo do tempo em que os partidos vão cimentando vão cimentando a sua fonte do eleitorado para que o eleitorado possa estar mais conciso e convicto de que no dia X nós voltaremos ao nosso partido. Ali está. Por isso que a campanha permanente é importante para os partidos políticos e a pré-campanha também é importante para os partidos políticos. Até porque o processo de pré-campanha é aquele que ocorre num período identificado, num período muito bem delimitado e que vai dar, de facto, resposta, não é direta para a campanha eleitoral com que os partidos políticos possam desenvolver as suas atividades e os seus efeitos com base nesta lógica. Muito bem. Martins Domingos? Eu rapidamente gostaria de fazer a seguinte análise. A maior parte dessas corrupções eleitorais parte necessariamente na preparação e estruturação do próprio processo eleitoral. vejamos, o registro eleitoral, por exemplo, está a ser conduzido por um órgão do Estado e certamente que a administração eleitoral, a administração e, além, diz claramente quem devia efetivamente fazer o registro eleitoral é a CNE, segundo a nossa Constituição. e logicamente que aí começamos a efetivamente já criar alguns embaraços do ponto de vista daquilo que é a corrupção eleitoral. Porque a CNE tem a responsabilidade do ponto de vista da lei de organizar, estruturar, acompanhar, supervisionar o processo das eleições. E as eleições começam com o registro eleitoral. Aí já começou as eleições. Não começam as eleições com o ato de votação. Por outro lado, também, é o facto de que uma das corrupções eleitorais que está à vista é quando um presidente da República, por exemplo, aparece publicamente por matéria o salário mínimo da função pública, por exemplo, fê-lo como presidente do partido, não presidente da República. Logo, começamos ali já com a corrupção eleitoral. Uma outra situação é o facto de que a nossa reforma do Estado que nós pretendemos efetivamente para livrar sobretudo desse marasmo que a nossa sociedade e a nossa vida política ou partidária tem vindo a passar é o facto de que a nossa própria economia efetivamente está fragilizada. o que acontece é que um Estado que quer uma concorrência do ponto de vista de participação eleitoral e que quer elevar a certa medida a participação democrática ela precisava efetivamente diversificar a economia para que cada cidadão ande com seus próprios pés. Porque estamos a remeter o país remeteu os cidadãos a serem mendigos e nessa altura os cidadãos quando estão na zona de mendicidade têm pouca capacidade de participar na vida pública e política do país e essa participação só será possível quando efetivamente for corrupido e isso que estamos vindo a notar sobretudo ao MPLA quando vai nas zonas recóndida ou não sobretudo ao nível das comunidades leva a caliluia leva fuba tábua de peixe seco olhos enfim para corromper e leva ali e ainda obriga os cidadãos efetivamente a se pronunciarem que o presidente está a trabalhar bem e não é verdade é nenhuma lei eleitoral mas também quem disse que um partido político vai ter vai fazer o papel da ação social quem disse isso? mas quem disse que o partido vai fazer o papel dominar-se? quem disse que o partido distribui fuba? distribui arroz? quem disse isso? o partido tem que estruturar programas eleitorais programas de governação para elevar o nível de socialização desse povo para elevar o nível da personalidade do cidadão por isso é que muitos investidores o partido não pode ter um programa social de apoio às comunidades? um programa social ele tem de ter mas ele apresenta na fase das eleições para ser materializado quando ganhar as eleições não é no período de atividades político-partidárias distribuir fuba não é percepção de quem vê mas não de quem faz não em países civilizados estou a falar com a América onde saiu a democracia os partidos tem que ter militantes sérios responsáveis com capacidade de produzir preocupações pessoas que estão nas suas próprias comunidades não esses militantes que ainda pedem palhaço que na nossa provínia no nosso município só precisamos palhaço não precisamos ainda luz nem água tem que ter militantes que digam assim lá no comitê meus amigos o país está mal falhou 90% dos cidadãos e dos militantes não falam isso que o país falhou o país está perdido nessa altura devíamos colocar água devemos o Martins Domingos falou há pouco tempo sobre o fato da economia do nosso país estar fragilizada e isso poder repelir os cidadãos na participação da vida pública mas como sociólogo visto que o paradigma é esse não devia ser esse um impulso para que os cidadãos se tornem mais engajados em termos de participação na vida pública para mudar esse paradigma é o paradigma é um impulso que está sendo feito e aliás isto não parte só desde desde o atual piloto de governação do presidente João Lourenço e aqui vamos nos isentar daquilo que são as nossas convicções políticas é preciso abordar os temas com uma certa questão de mais sem de facto aqui o ego político elevado vamos ver aqui nos programas que o próprio governo tem de estar a desenvolver sobre os projetos para o jovem outros projetos da diversificação da economia desde o tempo desde o mandato passado do presidente Eduardo Santos que sempre os dois presidentes levaram sempre a cabo o impulso em moralizar a juventude e a sociedade que precisamos enverdar pela linha de empreendedores isto é verdade há sempre esse incentivo há incentivo até porque existem projetos projetos de muitas instituições públicas que desenvolvem essas ações no sentido de poderem emancipar a juventude para poder empreender um dos elementos que nós buscamos aqui de interesse do Estado de buscar o elemento de empreendedorismo foi no incentivo da formação o Estado colocou o empreendedorismo como disciplina nas escolas para poder colocar aqui a consciência a cultura do empreendedorismo da sua autorrealização dentro do processo de educação e também de outros processos isso na verdade identifica uma ação muito positiva tem-se feito isto fora outras questões que tem-se levantado para o Estado vai dando incentivo os créditos que os bancos dão os projetos que os bancos dão para a juventude e não só tem-se levantado essa questão só que o que falta é de facto aqui um elemento que eu chamo de falta de informação para muita juventude na questão que me coloca outro elemento quando Martins Domingo diz que o presidente do partido vem publicamente prometer a subida do salário mínimo precisamos aqui analisar que o presidente da república pronunciou-se como presidente do partido ou seja sendo o presidente João Lourenço presidente do partido do MPLA automaticamente vem no sentido aparece como poder político e indo na lógica da administração pública o poder político automaticamente impulsiona o poder administrativo e o poder administrativo automaticamente corresponde significativamente os anseios da gestão pública logo o poder administrativo tem aquilo que nós chamamos de dupla subordinação ou seja a subordinação pública e a subordinação do seu partido que governa aliás quem faz o programa de governação quem responde os anseios da administração pública é o partido político logo essa lógica do presidente se pronunciar cumprindo o partido fala cumprindo o partido e até porque o partido em si o favorece então é normal que venha publicar-se que vai aumentar a função pública aliás há muitos anos que Angola não faz o aumento dos salários a nível da função pública e chegou o momento de o fazer e aliás quanto governante quanto presidente a lei lhe confere até na última semana das eleições o presidente da república nem que tudo que prometeu oferecer a faltar uma semana para as eleições como presidente da república não como presidente do partido vamos acolher essa questão precisamos analisar nesse período ele não pode fazer estou a dizer dos atos de governança certo certo muito bem vamos aqui buscar essa lógica e esta questão muito importante então precisamos aqui analisar é preciso dizer que existem ações e programas que não podemos confundir como fraude eleitoral se existem mecanismos em que a lei proíbe é verdade se esses mecanismos forem ultrapassados forem de fato ultrapassados os limites da lei aí chega a ser corrupção e nós levantamos esses elementos agora um partido e fez uma pergunta ao Martins Domingos por que os partidos não desenvolvem uma ação social o partido político é uma instituição se é uma instituição política cujo o seu ângulo de vocação não está só vocacionado na perspectiva de eleições não os partidos também têm suas zonas de atuação os partidos vão em contra dos seus militantes vão em contra do voto por isso que eu chamei aqui a atenção vamos deixar de populismo temos que deixar de populismo temos que ser populistas deixa eu só terminar a seriedade coloca-se no programa de governo o manifesto eleitoral com base nesse manifesto eleitoral é apresentado aos cidadãos quando ganhar eleições remete efetivamente na execução agora eu estou a dizer assim não transformam o partido como caixa de providência como segurança social como minar se lembra façam isso não, isso é mesmo urbanidade estamos a falar com verdade temos que explicar com verdade esse povo que esse povo está tendo uma questão de educação não estamos a passar aos cidadãos que o partido não é caixa de providência não estou nervoso estou a dizer o partido não é segurança social o partido como é que o partido quem mais quem vos disse que o partido oferece aleluia quem vos disse vamos só deixar que o Antônio Carvalho tenha o seu discurso eu estou a dizer que os partidos políticos quando desenvolvem as suas ações sociais e o partido político é uma instituição também é uma instituição se é uma instituição tem os seus valores tem os seus princípios tem os seus programas e não deixa de ter esse lado social que é na verdade identitário a todas as instituições que existem então se o partido político é uma instituição social também tem os seus programas sociais tem assistência social os partidos são organizações sérias que é constituída por elementos próprios que podem de certa forma criar programas e projetos para as comunidades é normal por exemplo uma casa CE fora do período eleitoral já estamos num período pré-eleitoral e ir numa aldeia visitar os seus militantes e provocar atos sociais atos sociais projetos sociais para os seus militantes e não só também até porque o país não se pode construir somente com o Estado todos nós somos participos então se somos chamados nesta lógica de poder procurar aqui este sentido próprio então é importante que nós todos participemos para a conciencialização e programação do país ofereceram uma aleluia é um ato de ação social é um ato do programa que o partido dizem agora é diferente do manifesto eleitoral porque o manifesto eleitoral de facto é um dos veículos importantes para o partido político perante o processo eleitoral precisamos aqui diferenciar agora não estamos aqui a defender partidos políticos mas precisamos perceber que o partido incumbente é claro e nós vamos aqui admitir e tem decidido que são programas que o artista levantar águas passadas que as águas passadas não lavam a cara porque são águas passadas precisamos olhar no futuro precisamos olhar naquilo que é o paradigma da questão daquilo que é a temática que nos coloca para nós podemos abordar quando caracterizávamos a corrupção eleitoral e a fraude eleitoral falamos aqui da campanha eleitoral permanente e as campanhas pré-eleitorais quando citava as instituições que podem ou não ser financiadoras dos partidos políticos o facto de essas instituições não poderem fazer isso não significa necessariamente que não o façam então como é que a sociedade de modo geral pode se engajar para prevenir ou minimizar esses atos de corrupção eleitoral é reforçar o ato de cidadania é reforçar o ato de cidadania perante os eleitores é importante e essa tarefa essa tarefa é também do tribunal constitucional é do órgão que rege o processo e também da CNR e também dos próprios partidos políticos agora é importante e que se levantou aqui é um elemento importante em que as instituições públicas não podem financiar chega a ser chega a ser de facto um ato de corrupção eleitoral e precisamos aqui olhar de que essa tarefa de todos parte do pressuposto do reforço da cidadania para o próprio cidadão que tem o direito de o fazer agora somos todos chamados a participar e a denunciar somos todos chamados a avançar com o país não é porque afinal de contas quando eu falava da campanha permanente Carme Matei perceba só essa questão estou a dizer que a campanha permanente são aqueles atos que os partidos políticos realizam dentro ou fora ou seja durante o longo do tempo toda e qualquer atividade que um partido vai realizando não importa de que dimensão ele é procura sedimentar procura aproximar o eleitorado os militantes os amigos os simpatizantes com o seu próprio partido com ele próprio busca sementar nessa lógica é nessa lógica por isso que as campanhas por isso que eu disse quando eu fui buscar a lógica dos partidos quechol quando eu fui buscar a lógica dos partidos quechol porque os partidos quechol são aqueles partidos que aparecem que desenvolvem ações durante o processo da campanha eleitoral são partidos depois das eleições e deixa-me ser um bocadinho mais digamos mais vernáculo são aquelas ações que são desenvolvidas só nas eleições ela aparece traz o seu manifesto eleitoral traz o seu programa depois das eleições passar o partido evapora e desaparece por isso que eu fui buscar aqui esse elemento de que por exemplo um dos partidos que se identifica com o elemento da questão quechol é o partido do Casacé a Casacé é um partido do quechol indo na lógica da ciência política é nessa lógica que eu busco essa perspectiva para nós organizarmos é essa lógica que eu busco agora precisamos aqui entender que a campanha permanente é importante sim para os partidos políticos e a pré-campanha é de facto uma preparação para sedimentar aquilo que são os programas que vêm se avizinhando durante o processo vamos a fazer lembrar Martins Domingos já falas vamos a fazer lembrar os nossos ouvintes que estamos a falar hoje sobre como prevenir a corrupção no período eleitoral são os nossos convidados o António Carvalho sociólogo e também Martins Domingos o secretário provincial do partido de Casa ser em Benguela seja a vontade aproveitando também o momento Martins Domingos também pode aproveitar e responder a questão sobre como é que a sociedade em geral pode minimizar os atos de corrupção eleitoral a lógica é oferecer tudo a corrupção queria só fazer uma reflexão sobretudo do pensamento e da insistência que o Calvário vai fazer sobretudo tocando rigorosamente na Casa C como que fosse alguém que conhece as movimentações as estratégias e os manifestos eleitorais da Casa C não é verdade o que ele está a dizer aqui mas o que estamos aqui a dizer logicamente e o que eu volto a dizer o que eu estou aqui a dizer o que eu estou aqui a dizer não, não é o que é cholo o que é cholo o que é cholo é o empelar o que é cholo o empelar sabe o que é o que é que significa que cholo é aquele partido que efetivamente vai sequestrando as instituições do Estado é isso aqui o Calvário o Calvário sabe que deixa terminar o raciocínio deixa terminar o raciocínio o Calvário sabe que 90% dos militantes do empelar estão com problema de fome e você mesmo abraçou se calhar o empelar através de algumas benézis não por isso é o que eu estou aqui a dizer estás a atacar efetivamente a casa e agora estou a explicar com o Rojas não estou a dizer cientificamente sim sim eu estou a dizer também cientificamente nessa lógica nessa lógica como é que os partidos políticos podiam promover um processo eleitoral livre e transparente veja lá desde 92 até a data presente ou até as eleições de 2022 o empelar nunca concorreu com a oposição o empelar nunca concorreu com a oposição a oposição tem concorrido com o Estado o empelar esconde-se dentro do Estado e nessa altura a educação faz campanha a polícia faz campanha a saúde faz campanha a energia faz campanha a exalva faz campanha o empelar não tem militante ele usa as instituições do Estado para fragilizar os concorrentes e mais o exemplo muito prático está aí o tribunal constitucional que vai vandalizando matando personalidades do ponto de vista de caráter e nessa altura o empelar não tem a capacidade de efetivamente mostrar rigorosamente aquilo que são os programas que efetivamente poderiam ser materializados para elevar o nível de desenvolvimento econômico dos cidadãos a única estratégia é corromper porque o plano nacional de desenvolvimento os programas efetivamente dos créditos e a diversificação da economia são projetos que caíram em morte morrida e nessa altura a única lógica que ele vai ter que utilizar e é esta que tem vindo a ser utilizada é fazer o ato de corrupção do ponto de vista eleitoral que é distribuição de giradores que já está sendo feito distribuição de motorizadas distribuição nessa altura para evitar em certa medida a corrupção eleitoral seria numa primeira fase que eu por isso que eu disse na minha locução não temos tempo mais de prevenir o que temos é de minimizar porque efetivamente a fase de prevenir devia ser com a reforma do Estado com a troca o MPL tinha que trocar a bandeira e isso estaríamos a prevenir e outra questão de prevenir estaríamos de elevar o nível de diversificação econômica para que os cidadãos tenham a capacidade de se impor na vida econômica os cidadãos nessa altura estão desequilibrados do ponto de vista econômico a cesta básica subiu e nessa altura os cidadãos não terão capacidade de se defender dessa corrupção eleitoral daí que não seria desejo dos cidadãos efetivamente escolher um determinado partido que efetivamente não tem programas de materializar todos os objetivos que possam ou que passam a elevar o nível econômico dos cidadãos vejamos prometeu-se Califórnia prometeu-se 500 mil empregos e nessa altura todos esses projetos falharam e caíram em saco roto e o que é que vai acontecer é que nós vamos entrar no período eleitoral e o MPLA tem sido levado no colo da CNE e temos tido privilégio também de acompanhar que 90% dos processos eleitorais ao nível do mundo o único processo eleitoral que nunca teve observadores americanos é só da Angola a Angola nunca teve observadores americanos para acompanhar o processo e a sua própria materialização e mais a própria constituição da república da Angola e eu já disse e volto a dizer que não cria essa separação do ponto de vista das funções do presidente da república e funções do partido ou seja é presidente da república e ao mesmo tempo é presidente do partido viola a constituição porque é inconstitucional o presidente acima de tudo ser efetivamente o presidente do partido vejamos na América na fase do Trump Trump não foi o presidente do partido só foi o presidente da república lá onde saiu a democracia se quisessemos ter um exercício democrático um país democrático de fato devia haver essa separação o grande problema é que não existe e essa insistência de levar o país numa decadência do ponto de vista social isso nunca vai garantir que os processos eleitorais sejam credíveis e transparentes porque quem está a fazer o registro nessa altura é o MPLA e mais o MPLA é árbitro e jogador e um partido que tem de facto militante se tem mesmo militante tem que separar isso para irmos numa concorrência séria e responsável bem Matias Domingos vamos também aproveitar ler alguns comentários dos nossos internautas e vamos atender já o nosso primeiro ouvinte alô bom dia alô ouvinte bom dia o que estamos a falar senhor Raimundo qual é o seu contributo ele faz tudo que é sábio ele faz tudo vem aí na rádio fala o que ele tem que falar e como cidadão qual deve ser o seu papel para prevenir a corrupção eleitoral muito obrigado senhor Raimundo pelo seu contributo acho que temos mais alguém ali alô ouvinte bom dia ouvinte bom dia alô bom dia quem está do outro lado senhor Lucas qual é o seu contributo sobre o tema de hoje é pertinente é pertinente o tema e quero saudar aí o sua que está aí no estúdio dizer que o tema realmente é comunidade de reideiro é pertinente e isso é para dizer que nós precisamos começar a repensar nosso país e não olhando no partido A ou B feliz ou infelizmente tal como já o Carvalho disse aí não quero discordar com ele nosso país querendo ou não aceitando ou não foi dito isso em 92 só existirá duas forças o Nita e o Interlato as forças sempre serão entre essas duas só existe esquerda e direita extrema direita extrema esquerda mas só existem duas forças ao nível do mundo também é assim mas os outros partidos que existem não é que estão aí para fazer massa para fazer massa estão aí para fazer o verbo encher mas as forças somente duas esquerda e direita o Interlato segue a ideologia esquerdista a esquerda sim o comunismo o socialismo e pronto e nosso país até aqui não ser sincero não é democracia existe uma o que existe é uma fachada é uma máscara mas a ideologia sempre é a mesma é a ideologia esquerdista é o comunismo o socialismo entanto no comunismo não é a cidade bandeja poder não citar o comunismo as visões as leituras são de Nicolau Maquiavel diz que os fins os meios que ficam os fins os fins que ficam os meios quer dizer então ele está a governar ele arroga-se como detentor do Estado e assalta assalta o poder do povo tanto a mãe daquilo que dizia que o poder pertence ao povo o povo que vai delegar pertence a Deus Deus delega ao povo e o povo delega ao governante só que não nosso país não é assim o Ampelá usurpou o poder o Ampelá retira nossas mãos do poder hoje em dia não é o senso comum o senso populacional para falar de ninguém ninguém aqui em Angola ninguém talvez um ou outro não é? já na exceção está de acordo com a população do Ampelá porque o Ampelá perdeu a chance ele perdeu a chance de roubar a oposição ok muito obrigado depois 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 de 2002 se o Ampelá governasse e encontrou esse país se não houvesse fome se não houvesse crise e miséria eu quero que ninguém ninguém faça a oposição hoje mas ele perdeu a chance governou para si mesmo usurpou o país roubou roubaram todos tinham papel do país no entanto nós estamos com uma miséria hoje a culpa é somente o povo Ampelá e que eles queixam-se de si mesmo muito bem e o Carvalho para mim é uma pessoa inteligente mas eu sinto muito pode ser vendida a sua inteligência a seus próprios interesses e quando ele sai é todos é só todos assim não é pela todos querem para ajudar todos querem seus portugueses e mandam mandam para o lixo em Angola não podia ser assim senhor Lucas cátia fala muito obrigado pelo seu contributo queremos também fazer levar aos nossos ouvintes que vamos falar do tema vamos colocar algumas opiniões sobre a conversa de hoje alô bom dia ouvinte bom dia quem está do outro lado não percebemos senhor Joaquim senhor Joaquim seja bem-vindo ao programa a corrupção em crime e qual é o seu contributo é só para dizer o senhor perguntando a ontem ela fala muito e não admita a realidade esse é o meu contributo e o senhor Joaquim nós queremos ouvir de si como é que se pode prevenir ou seja como prevenir a corrupção bem reprimos o senhor Joaquim vamos vamos aproveitar então para ler os comentários no Facebook o Helga Ventura diz bom dia caros jornalistas e aos convidados em estúdio sobre o tema em debate gostaria de dizer que prevenir a corrupção em todos os sentidos em Angola é quase impossível visto que o partido que governa é jogador e árbitro ao mesmo tempo a corrupção está fixada em todo o sistema do aparelho do Estado logo as eleições são um trampolim para permanecer no governo então corrupção é um meio usado para seguir ao palácio não vejo vontade do governo ou de uma outra entidade para combater a corrupção em todos os sentidos em Angola o Wilson Wakuluta Wakulukuta Wakulukuta diz saudações fraternais importa salientar que é dificílimo combater pois existem muitos entraves o presidente da Comissão Nacional Eleitoral não está aí por unanimidade por outra as empresas contratadas para o processo eleitoral estão maculadas outros sim não chamaram os opositores para darem os seus pareceres para se saber quais são os seus intentos o aumento da corrupção o aumento é sim da corrupção pois nas vestes do presidente da república negou dizendo que não há recursos como o presidente do MPLA diz que há a imprensa está a favor de um só partido é crucial que haja um tratamento igualitário enquanto o irmão Kikas deixa uma pergunta estou a acompanhar o programa e está de parabéns ao Munga pela escolha do tema a minha pergunta é a distribuição desigual de tempos de antena entre os partidos políticos em fases eleitorais não fere o princípio da justiça eleitoral? podemos já pegar essa questão também eu gostaria só de fazer aqui de facto uma analogia dos ouvintes que nos antecederam falo do primeiro ouvinte quando falava que nós estamos aqui a rotular essa questão esse nível de intolerância política em todos os níveis que as pessoas levantam porque nós não temos a capacidade de poder aceitar as defesas das nossas convicções e também se calhar por falar um certo tema uma certa vocação sobre os retulados a bajulador se não condiz a verdade até porque nós temos discursos bastante diferenciados eu não estou aqui a trazer um discurso populista e a sociedade não pode obrigar uma pessoa a trazer um discurso que de facto transmita para si um elemento convincente para os seus próprios anseios e aliás nós temos discursos aqui muito bem científicos aquilo que nós estamos a tratar a questão tal como é não estamos a trazer aqui questões que beneficiam o partido do AOB aqui ninguém está a defender partidos políticos diferente de Martins Domingo que veio o nome do partido dele eu vi chamaram-me por isso trataram-me como sociólogo não trataram-me como indivíduo do partido do MP lá não é isso estamos aqui a defender essa questão e precisamos perceber bem que aqui ninguém está a vender inteligência para receber um benefício ao meio quem me conhece e conhece a minha verticalidade e conhece a minha forma de abordar até os meus estudantes na universidade também sabem que tipo de pessoas eles têm vamos aqui buscar um elemento e fez uma pergunta o irmão Kikas eu conheço muito bem fez uma questão bastante construtiva se nós repararmos bem não é em tempos de campanha eleitoral não existe tempo de antena desigual não existe os partidos políticos naquela fase Martins Domingos Sábado que tem o mesmo minuto que o partido incumbente que é o MP lá e outros partidos de oposição tem o mesmo minuto agora só que o que referencia nesse elemento é que o partido incumbente é incumbente porque ele é que sustenta o Estado existem ações que a mídia vai passando para elucidar e informar o cidadão do que o Estado está a fazer isso e não podemos comparar isso como campanha e vejamos lá o que o António Coxa disse em Portugal numa democracia diferente da Angola em que ele decidiu maioria absoluta porque a gente não só não deu então este processo que nós podemos comparar aqui o que nós queremos trazer ao público é preciso perceber meus caros ouvintes percebam-me muito bem em democracia o jogo político vale e os partidos políticos são elementos fundamentais da democracia porque concorrem ao poder essa é uma vocação principal dos partidos políticos e os partidos políticos usam todos os meios que eu tenho para mas por exemplo chegar ao poder vamos falar do meio propagandista a própria ciência dos partidos políticos assim o define não é? Maier define muito bem quando diz os partidos políticos podem ter uma atuação podem ter uma atuação de esquerda como podem ter uma atuação de centro-esquerda como podem ter uma atuação de extrema-direita ou extrema-esquerda etc. essas ideologias vão passando em função da necessidade então precisamos perceber que o jogo democrático passa por este processo e os partidos políticos têm essa tarefa agora a questão de prevenir a corrupção por isso que eu disse passa pelo reforço da cidadania e quando nós falamos que as instituições públicas estão rotuladas ao partido do poder não condizem a verdade que em Angola não há democracia não condizem a verdade não temos a plena democracia que nós queríamos ter é verdade sim não temos mas temos aqui indicadores que nos levam a renascer uma democracia até somos um país em termos de nação Estado de Nascimento somos um país miúdo precisamos trabalhar muito e esse trabalho passa por um processo de educação passa por um processo de formalização passa por um processo de poder buscar aqui elementos construtivos para com que a sociedade se torne democrática não vamos exigir democracia em 46 anos não vamos exigir isso o fato de eu estar discutindo aqui com o Martins Domingo nessa rádio ideias isso é um exercício democrático o fato de eu falar manifestar os meus direitos é um exercício democrático então esses indicadores de democracia essa despartidarização das instituições não é um exercício democrático que se quer fazer aqui o elemento de corrupção que eu vou clarificar nos nossos ouvintes o presidente da república sem querer defender é o elemento fundamental que veio a ribalta de dar a iniciativa da moralização da sociedade não combate a corrupção quem tomou a iniciativa não foi proponho de combater a corrupção quando o presidente João Alvarez trouxe nesse discurso no seu manifesto eleitoral que vamos combater a corrupção mesmo os primeiros que forem a tombar fossem os nossos fossem os de casa nós combateremos a corrupção não foi verdade não está se combater a corrupção agora precisamos perceber Carme e aqui o Donaldo precisamos perceber que os efeitos os efeitos positivos do combate à corrupção não são efeitos que vão se repercutir agora não a América é é o que é hoje a democracia da América que é o que é hoje foi um trabalho feito antigamente no passado então nós vamos trabalhar para consolidar o processo democrático porque não existe democracia plena percebam isto então essa é a lógica em relação ao tempo de antena dos partidos políticos tem havido muita disparidade sobre isso tendo em conta que o MPLA usa e abusa das instituições de Estado sobretudo efetivamente dos órgãos de comunicação social porque nessa altura a campanha do ponto de vista de antena política já começou sobretudo não aquela do ponto de vista da regra mas o Martins não se pode contar um processo antes daquele processo eleito por exemplo o processo das eleições nos 30 dias ele está regulado sobretudo na lei dos partidos políticos certo o processo está regulado e certamente também na lei orgânica sobre as eleições geradas está está mas agora o MPLA o MPLA tinha que ser um pouco mais urbano tinha que criar mais juízo mais inteligência mais visões para perceber que quando estamos mesmo na campanha política que é mesmo campanha política não pode utilizar sobretudo os órgãos de Estado e transformar já TPA como um órgão do partido TPA passou a ser um órgão do partido não poderiam ter feito isso porque nós estamos a concorrer também para uma civilização do ponto de vista daquilo que é o elevar o nível econômico do nosso país se quisermos convencer efetivamente vários investidores poderíamos sim ter uma comunicação social que permite que o período da antena tenha que ser igual mas o grande problema não aqui é um exagero e também exagero provocado propositado por parte do Antelar de abusar daquilo que é o espaço que efetivamente privilegiado tem ao nível da comunicação social se tu reparares e vamos aqui fazer uma análise muito rápida do ponto de vista daquilo que são os investidores que temos em Angola são aqueles investidores que são cateiros por exemplo que um investidor sério é responsável americano não investe nessa condição não investe num país em que não investe num país em que ainda do ponto de vista da democracia a nossa democracia esse tipo de democracia que estamos a dizer aqui o país é democrático e o Calvário está a dizer aqui esse tipo de democracia passou no século XVII nos Estados Unidos da América nós estamos no século XXI é preciso se modernizar e atualizar os processos e esse tipo de democracia é democracia administrativa não é democracia política e nós queremos uma democracia política gostaria também de responder efetivamente um ouvinte que diz empelar e unida empelar e unida temos que tirar isso nas nossas consciências porque o país não é de dois partidos porque o país o país para mudar tem que participar todos e tudo todos os cidadãos não podem ficar de braços cruzados todos têm que contribuir para o desenvolvimento desse país porque a máxima que diz o seguinte é um mundo porque não existe sofrimento bonito traduzindo aqui se o teu país você olhar e deixar andar as coisas vai ter muito sofrimento este sofrimento que esses cidadãos esses ouvintes passam por isso é que se formatou na mente dos cidadãos que quando e é preciso também que esses partidos começam já a trabalhar estou falando bem pela trabalhar na mente dos seus militantes para também minimizarem um elevado grau de fanatismo porque quando quando existe muito um partido estado um partido que governa tem que começar a educar a sociedade para efetivamente termos uma sociedade exatamente a cultura política é fundamental para passar por esses processos todos que se proclamam aqui exatamente mas também governar governar educar e acompanhar e prever é previsibilidade nunca fizeram isso o que faz é corromper vamos também falar com os nossos ouvintes vamos também falar com os nossos ouvintes alô ouvinte bom dia ouvinte bom dia está muito baixo bom dia muito bem com quem estamos a falar senhor daniel seja bem vindo qual é o seu contributo sobre o tema de hoje o som está muito baixo senhor daniel há um problema na comunicação o som está muito baixo senhor daniel vamos pedir ao dono mateus estamos com problema de comunicação vamos aproveitar e atender o outro ouvinte alô bom dia bom dia bom dia sim senhora quem fala senhor guilherme seja bem vindo qual é o seu contributo olha o meu contributo a priori é parabenizar aí os nossos os nossos os nossos os responsáveis aí no nosso debate e mas nós nos sentimos também um pouco triste com com o primeiro secretário da da rádio da casa fé porque o primeiro secretário da casa fé já foi já foi militante do MPLA foi militante da UNICA e foi militante da casa quando ele diz que o MPLA ou os militantes do MPLA são falsos e procuram veneno ficamos trisos porque o MPLA é mais de 5 milhões de militantes e quem é que vai buscar veneno ele que foi a casa fé ou nós então é preciso debatermos com urbanidade e também temos tolerância política a respeitar a diferença de opinião na rádio é outro debate então a bandeira da corrupção já foi levantada em 2017 pelo presidente da república então ele que levou mas foi a oposição que quando estavam a combater ele dizia que não não podiam combater o combate está sendo seletivo então nós não percebemos qual é a posição dos partidos e da oposição e de modo particular quando se fala eu concordo com aquele militante com aquele ouvinte que me disse que em Angola só tem dois partidos porque esses partidos têm circunscrição e a casa fé os outros partidos são partidos cultuantes não tem representação de base nos bairros em outros sítios então quando alguém fala entendo que eu falar também com naturalidade e com dificuldade política porque não é verdade o que está a se falar pela parte do nosso ouvinte que diz que tudo o MPLA monopolizou partidarizou até hoje quem abriu a Copa Errade abriu um pouco para o desenvolvimento da Copa Democracia é o presidente da república o presidente do MPLA então ficamos tristes quando o responsável de organização política entende que nós o MPLA estamos a nos comportar assim dá uma partidaridade tudo ao ponto de que quando alguém fala diferente somos bajuradores não temos uma convicção a convicção é aquela que saiu e mudou três vezes nós não estamos ali e temos convicção sólida daquilo que é nossa educação que é a minha possibilidade ok senhor Guilherme já já se bem bem rápido como prevenir a corrupção no período eleitoral já bem rápido mesmo a prevenção da corrupção passa na educação na educação de nossos militantes da educação de nossos cidadãos ok muito bem na campanha de sensibilização e outras atividades que visam moralizar a sociedade porque o país tem que ter outro rumo de pensamento se teremos uma Angola para todos e todos os angolanos temos que ter um outro rumo de pensamento e aceitar essa diferença muito obrigado obrigado senhor Guilherme pelo seu contributo temos mais um ouvinte temos mais um ouvinte sim muito bom dia quem está do outro lado Moisés Agostinho senhor Moisés qual é o seu contributo eu queria saudar os presentes e perguntar aí chamam o doutor Carvalho se a democracia se reflete a pena e realiza eleições de forma regular esta é a única questão que eu queria para apresentar é o obrigado caro ouvinte senhor Moisés bem vamos aproveitar temos mais um ouvinte vamos atender só mais um ouvinte para continuar com a nossa conversa alô bom dia muito bom dia quem fala João Alexandrino João Alexandrino qual é o seu contributo no entanto estou a acompanhar o debate desde o princípio e queríamos aqui passar o nosso contributo relativamente a questão do combate da corrupção que tem havido nos momentos eleitoralistas portanto nós sabemos que o partido que nos governa tem vindo a se apoder realmente das instituições do Estado porque isto até o cego consegue enxergar o tempo de antena que se dá ao entelar na TPA é concretamente diferente em relação ao tempo que se dá aos demais partidos e dificilmente nós vamos conseguir combater a fraude eleitoral enquanto enquanto tivermos no tribunal constitucional elementos que se dizem de espir da militância do MPLA mas que na verdade cumprem justamente ordens do partido que nos governa é só olhar também para a figura de quem que está a governar a CNE esses dois órgãos de Estado o CNE e o tribunal constitucional são determinantes para fazer com que o partido que se nos governar continue justamente a ganhar as eleições de forma injusta obrigado para o seu contributo vamos aproveitar a leitura temos mais comentários de alguns internautas na nossa página o Leonardo Guilherme diz bom dia painel do programa devemos ver Angola como uma nação vou rebater o que disse o senhor Carvalho meu irmão chega chega mesmo para ainda com a bajulação e pensa no futuro dos seus filhos e netos o MPLA é uma doença doutor Carvalho você e os outros bajuladores é que estão a contribuir na miséria de Angola por elevarem os vossos dirigentes e governantes ao fracasso por não terem coragem de os repreender já o Muenendala diz tentemos pelo menos minimizar os danos da corrupção porque ao que me parece já é muito tarde para prevenir a corrupção este país foi programado propositadamente para isso a captura das instituições públicas pelo partido é uma autêntica prova disso devíamos ter vergonha de vir a público e defender quem desgovernou este país por quase meio século já o Cibas Francisco diz que é pertinente discernir o papel dos partidos e o papel do Estado minha questão é mais fácil para os partidos fazerem chegar a informação de cidadania ou informar aos cidadãos para votar nos mesmos foram estes os comentários da nossa página do Facebook antes antes do Dr. Carvalho responder a questão do último ouvinte eu quero fazer a mesma questão para os dois vivemos num contexto cultural em que temos a presença das autoridades tradicionais que mantêm coesas as comunidades das zonas rurais e não só será possível dizer que esse papel se intensifica ainda mais em anos eleitorais ou que a responsabilidade é ainda maior das autoridades tradicionais em termos de que mais ou menos em termos de sensibilização sim sim eu só queria passar aqui a lei orgânica sobre as eleições gerais que proíbe mesmo essa questão de sobra estarem diretamente ligados às questões do processo eleitoral sobretudo o artigo 119 da lei orgânica sobre as eleições gerais diz o seguinte todo funcionário ou autoridade eclesiástica ou agente equiparado que abusando das suas funções ou no exercício das mesmas delas se servir para constrangir ou induzir os eleitores a votar em determinado partido ou candidato ou absterse de votar é punido com pena de prisão de seis meses e dois anos e multa de quinhentos mil quantes quer dizer a lei eleitoral está claro que este processo tinha que ser os ativistas políticos dos partidos que possam efetivamente trabalhar ao nível das comunidades não nenhuma autoridade eclesiástica nenhum sobra ninguém pode se pôr nesse processo daí que eu fui dizendo que o Estado devia estar distante desse processo devia ser partido entre partido para efetivamente termos um processo com lisura e com transparência por outro lado eu gostaria só de fazer um reparo algum ouvinte também que está equivocado eu acho que não me conhece que é Martins Domingo se calhar é Martins que ele conhece se calhar no sonho nas visões enfim que também deu razão porque João também João lhe mostraram a santa cidade no sonho de Deus então se calhar ele está a fazer confusão Martins nunca foi desses partidos e certamente que nunca tive nenhum cargo nesses partidos e nunca fui militante daí que os meus registros políticos efetivamente eu fui do PRS e só para lhe clarificar do PRS e também fui do bloco democrático agora sou da casa então se calhar ele está a sonhar e nessa altura gostaria também de fazer aqui para além dessas autoridades tradicionais que não devem efetivamente interferir no processo das eleições também é preciso que a própria lei eleitoral sobretudo o compêndio está lá tipificado o artigo 192 diz que é punido com pena de prisão até dois anos e multa de 150 a 750 mil com a aquele que despedir algum cidadão do seu emprego e impedir impedir ameaçar e impedir alguém de obter um emprego quer dizer neste período ninguém pode coagir um cidadão efetivamente votar um determinado partido porque será vai receber um determinado emprego ou vai efetivamente perder um emprego se votar num outro candidato significa que os cidadãos são livres de efetivamente votar em qualquer tipo de partido agora o que se deve aqui a cautelar é que os próprios partidos sobretudo quem governa tem que ter a maior responsabilidade de que de separar quando é que está a fazer em nome do Estado porque o Estado é um termo abstrato quando estou a dizer o Estado estou a dizer o governo quando é que está a fazer em nome do Estado quando é que está a fazer em nome do partido porque há uma alergia também que anda por aí por parte de alguns incautos alguns indivíduos insatisfeitos que fazem política na internet nos facebook nos computadores não querem efetivamente dar a cara o país chama até chamar todos os cidadãos para efetivamente mudarmos a situação de coisa que pode efetivamente perigar com os processos eleitorais estou falando certamente daqueles que têm boas ideias para efetivamente também entrar nos partidos políticos já que gostam de fazer política nos facebook ou nos computadores e é outra a outra por si por si outra situação poderíamos fazer uma análise muito rápida sobre a nossa própria economia nós vejamos há pessoas que nessa altura não têm nada para comer e a maioria de pessoas que lá no capilongo eu recentemente disse que dão conta de que as pessoas estão a sobreviver com o Papa de Mucua que no 17 o Papa de Mucua faz bem no 17 também tem baixa o nível de tricose do sangue do açúcar não na versão do calvário faz bem não eu estou a dizer a Papa de Mucua no seu sentido medicinal faz muito bem mas aqueles não estão doentes não andam doentes não são pacientes são pessoas normais que são pessoas normais e nessa altura o artista está levando o tempo de antena não o problema não é tempo de antena favorece a liberdade favorece o outro lado eu não sei eu estou a falar muito bem por isso é que estou a me conceder esse tipo de antena aproveitei no mesmo tempo e era simplesmente dizer aqui claramente também fazer uma reflexão em torno sobretudo daquilo que é a mudança de bandeira vai ser rápido de um partido é muito rápido há dias que o Tribunal Constitucional foi chumbando alguns partidos efetivamente por causa de alguma confundibilidade do ponto de vista de nome entre partidos mas nunca ainda se pronunciou o Tribunal Constitucional para ver essa problemática da bandeira do MPLA que entra viola o princípio da confundibilidade porque há comunidades nessa altura eu fui já no Xangoró eu fui na Xila no no Bocóio a pessoa que nessa altura quando ele lhe é apresentado a bandeira do MPLA diz que esta aqui é do Estado esta aqui é o governo nessa altura já devíamos efetivamente o Tribunal Constitucional se pronunciar e eu até tenho dito muito rápido tenho dito de que em 1975 e há um problema que as pessoas deviam aqui refletir comigo que eu não sei quando é que esses partidos recolheram a assinatura e quem é que foi o mandatário onde é qual é o diálogo da república que está escrito que esses partidos foram legalizados porque na altura foram um movimento de libertação e nessa altura eu acho que andou numa autêntica ilegalidade que deviam já porque não havia Tribunal Constitucional naquela altura e como não havia e nunca ainda apresentaram a história não mostra de que o MPLA foi legalizado não mostra e era preciso nessa altura o Tribunal Constitucional dizer é no diálogo da república Y e certamente quem acreditou foi o juiz a história precisa saber dessas pessoas e levar o país a essa confusão toda sim vou começar primeiro a responder a questão do ouvinte que fez a pergunta a democracia primeiro vou parabenizar o Péua por ter participado concludentemente e foi tácito nas suas questões e claro evidente também penso que muitos ouvintes falaram e vou buscar o ouvinte que fez uma pergunta não sei qual o nome do ouvinte qual o nome do ouvinte e era direcionado acho que é o Moisés não sei o Guilherme é o Moisés acho que é o Moisés perguntou se a democracia refere somente apenas em realizar apenas eleições regular não para além da participação regular das pessoas a nível das eleições e a realização regular também das eleições não paremos só por aí democracia para além dessa questão que eu já trouxe democracia liberdade de expressão o que estamos a ter aqui é uma liberdade de expressão estamos a exprimir também um desindicatório de democracia andar manifestar defender as nossas cores nós vamos diferenciar Angola do Partido Único Angola multipartidária é diferente as manifestações da Angola do Partido Único e da Angola do multipartidarismo há essa diferenciação podemos aqui buscar também esse elemento a liberdade de imprensa também é um dos indicadores da democracia a liberdade de associação política ou seja tem existido aqui tem existido no país muitos indivíduos que reúnem-se e criam partidos políticos também isso também é um princípio da democracia outras associações também que defendem várias que surgem também isso é um princípio de democracia outra questão é a transparência e lesura política na gestão de recursos públicos também é um princípio de democracia eleições idóneas e transparentes que respeitem as regras estabelecidas por organismos internacionais também é um princípio de democracia fora a fora isso também é democracia fora outras questões que não queremos levantar porque não levaríamos muito tempo entretanto resumindo essas questões que nós chamamos aqui todo este processo penso que a Angola tem estado de mostrar sinais se dá esclarevidente que há esse interesse e também não vou descurar que estamos um bocadinho céticos e estamos um bocadinho letárgicos mas isso é um elemento que passa por um processo de construção eu vou também buscar aqui o Moisés eu convidaria o Moisés mesmo que lesse o livro de Jacques do filósofo contemporâneo francês o denominado Jacques Racière ele trata do ódio da democracia ele fala sobre o ódio à democracia traz aqui do facto o Jacques Racière faz permitir o que faz perceber trazer as coisas em confundir a democracia a existência de uma democracia de um país e não democracia é o ódio que nós sentimos de uma democracia mais exercida então Jacques Racière traz essa interpretação no sentido de nos convidar a percebermos de facto que na verdade as democracias começam num processo de construção e esse processo de construção são chamados também os partidos políticos para de forma a participar e contribuírem na consciência do cidadão de forma a ter um comportamento mais tolerante um comportamento de admissibilidade e respeitar as diferenças também isto é importante para todos e qualquer militante qualquer todo cidadão que quer defender um partido agora indo na questão que me coloca e vai já mesmo concluir e uma recomendação é uma questão que me coloca eu de facto não vou gastar muito essa questão porque o Martívio Domingos já falou e disse mas vamos passar aqui com os sobras também fazem parte são indivíduos de facto que são identificados e nós por isso que eu disse na governação passada nós assistíamos a esses tipos de procedimentos e nós estamos num processo em que o presidente João Lourenço foi de facto a bandeira fundamental para a moralização da sociedade no combate à corrupção em todos os níveis então precisamos perceber aqui que o processo do combate à corrupção é da responsabilidade de todos vejamos lá os ouvintes desconhecem o trabalho que está se fazendo eu sou gestor público eu sou gestor escolar que nos fala aqui nesse momento na rádio nós temos estado a sofrer a pressão intensa da IGAI mas a IGAI quando vem nas instituições públicas poder aqui aferir que nível de gestão os gestores estão a levar se estão a fazer uma gestão danosa ou não a IGAI está a prender todos a IGAI está a fazer um trabalho de uma interação muito forte não tem que dizer que não há este interesse por isso que o órgão criou uma instituição vocacionada para o efeito de combater a corrupção a IGAI está a fazer um bom trabalho os nossos ouvintes não desconhecem isso desconhecem a informação pensam que não está a se fazer nada está a se fazer sim alguma coisa muita coisa está a se fazer o que se quer fazer é que os ouvintes procurem as instituições eu desafio meus nossos ouvintes que eu estou dizendo que o Carvalho é bajulador eu não sou bajulador e é normal que eu defenda o meu partido é normal que eu defenda as ideias do meu partido não cegamente mas podemos perceber aqui que os ouvintes estão todos convidados a irem para a IGAI e perceber quais são as situações que estão a se levar a cabo de investigação que prejudicaram o país então isso tudo são de facto indicadores comuns de que estamos a caminhar numa democracia e temos democracia sim senhora não tal como nós queríamos comparando aquela democracia que Pierre Bordeaux busca a democracia na América que é uma democracia que traz consigo confundibilidades do ponto de vista de operacionalização e do ponto de vista da participação até porque existem muitos tipos de democracia e só tem um assunto que não poderá levantar mais tarde mas é preciso saber que assim é democracia estamos a começar a nossa democracia ainda é uma criança então estamos a levar no sentido de podermos todos participar e passamos na via de educação e de sensibilização à sociedade no sentido de todos nós olharmos num país em que respeitemos as nossas diferenças respeitamos as nossas escolhas e convivermos todos respeitar quem defende o partido A e o partido B é de facto sim um cidadão mas não rotulado como um indivíduo bajulador tal como se faz e a minha deixa seria com a recomendação são mesmo dois segundos se quem defende se quem defende o presidente João Lourenço e o bajulador e quem defende o Adabero da Costa Azul e quem defende é o quê? exato é uma pergunta é uma pergunta que eu levanto também Marcos Domingos vai ter poucos segundos para concluir e uma recomendação bem rápida eu queria só dizer rapidamente que o combate à corrupção não passa necessariamente com o teatro político que o IGAI tem vindo a fazer o trabalho do IGAI está fracassado falhou porque nunca ainda mostraram alguns dirigentes que dilapidaram e sacrificaram a economia do nosso país sobretudo aqui na província de Benguela então é melhor esquecer do IGAI aqui é se dedicar nas eleições de 2022 para o MPLA ainda ir descansar e a sua recomendação não há a sua recomendação a sua recomendação trabalhou muito a minha recomendação também fica para aquelas instituições que efetivamente têm vindo a promover a atividade político-partidária nas escolas estou falando aqui um conselho para o Carvalho que o Comitê de Ensino Superior está a violar a lei orgânica sobre as eleições de irais que é 90 o artigo 90 o artigo 69 leia o artigo 69 é crime é crime é crime é melhor fechar fechar o comitê de especialidade fecham isso fecham isso fecham isso fecham o comitê fecham o comitê fecham o comitê muito obrigado ele é que está mentindo já foi secretário de fã da jura pela vossa presença aqui no programa Corrupção e Crime queremos agradecer também o carinho da audiência dos nossos ouvintes agradecemos a sua companhia estaremos juntos daqui a 15 dias novamente para mais um debate aberto o Corrupção e Crime tem a realização da associação a homunga com o apoio da miséria e trabalharam para si Gabriel Romeu na coordenação Antônio Mateus na técnica João Malavindele na supervisão e assegurou a transmissão deste programa na página do facebook da homunga Abistumbota auxiliado pelas estagiárias Delfina Anhanga e Cecília Fernando apresentaram este programa Donaldo Souza e Carmen Matea bom dia é isso é fecham isso fecham nada fecham com respeito especialidade Deus pôde vem em Portugal